O que você acha do tema do meu TCC? Trabalho social com famílias na educação. Como pesquisar fontes e delimitar o tema. Nesse vídeo você vai ver com o professor Fábio como que a gente pode pesquisar diferentes fontes e delimitar melhor o tema. O exemplo, trabalho social com famílias na educação, é só um exemplo. Adapte este exemplo à sua realidade e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Vai ser um grande prazer poder ajudar. E assista esse vídeo até o final, porque lá no finzinho do vídeo tem um convite muito especial que vai, sem dúvida, ajudar 100% nos seus estudos. Uma opinião, eu estudo serviço social e desejo fazer meu TCC no seguinte tema. Trabalho social com famílias na educação. Aí perguntou o que a gente acha. É complicado a gente achar em relação a temas de outras áreas. Eu costumo dizer que tudo é possível cumprindo alguns pré-requisitos. Então, eu observo esse tema e as palavras-chave. Então, se você está vendo a tela no YouTube, trabalho social, famílias e educação. A palavra educação e a palavra famílias ainda são palavras-chave muito amplas. Eu não consigo visualizar trabalhos com essas palavras-chave já sendo produzidos, a não ser que sejam mais específicas. Então, eu tentarei especificar. Mas, na dúvida, eu não estou fazendo a busca agora. Hoje eu não vou fazer isso. Tem dias que nós podemos fazer isso. Mas vai lá mesmo no Google Acadêmico, junta essas três palavras-chave, digita e vê o que sai de artigo, de material, utilizando essas palavras-chave. E aí você vai sim ter uma noção, uma ideia de possibilidades de trabalhos nessa área. inclusive, será que famílias tenham como especificar? A palavra educação eu tenho como especificar? Porque essa palavra educação é extremamente ampla. Ou mesmo o trabalho social. Que tipo de trabalho social com famílias na educação? Vou dar um exemplo. Existe trabalho social com famílias e educação em comunidades relacionadas a vestibular. Então, pessoas dão aulas gratuitas para as pessoas da comunidade prestarem vestibular. Ou seja, os que estão no ensino médio, o Enem, né? É um tipo de trabalho. Mas percebe como eu tive que fazer um exercício e já fui por algo muito específico. Então, é importante sempre dessa observada. Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então, relaxa. Eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso, eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo. Seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá.